Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós estamos aqui na Rodrigues dos Santos e vamos fazer um tour aqui pela Feirinha de Rua, isso mesmo meninas, vamos conferir as novidades de outono e inverno que nós temos aqui na Feirinha quem conhece Feirinha de Rua sabe que os preços são excelentes, mas antes eu vou pedir para você marcar a presença aqui deixando aquele like maravilhoso e se você é novo por aqui já seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal e fica comigo bora lá conferir o que nós temos aqui na Feirinha de Rua de dia da Rodrigues dos Santos bora dar início aqui na altura do número 163, bem em frente ao GR Modas deixa eu ver os tricôs aqui da amiga bom dia amiga, tudo bom? tá quanto assim? 40 reais? e esse modelo? ó gente, qualquer modelo aqui 40 reais os tricôs, tá? então esse aqui é um cardigan, mais alongado, esse aqui é uma blusinha, ó tricô de ponta aberto, tá meninas? esse aqui é mais fechadinho, ó mas aqui ele é todo aberto, 40 reais, ela tem várias opções de cores tem um cartãozinho amiga? tem deixa eu mostrar pra vocês, ó esse aqui tem essa cor tem o rosa também e tem esse aqui que tá no manequim, 40 reais meninas, deixa eu mostrar o cartãozinho da amiga você tem banca em outro lugar? ainda está aqui ah gente, só aqui na feirinha, tá? essa aqui é o arroba do Instagram dela e o WhatsApp obrigada amiga, boas lendas pra você olha gente, casaco TED, nós temos aqui esse aqui é forrado, né amiga? forrado amiga ai que legal, e ele tá quanto amiga? pequeno e grande e o curtinho tá quanto, curtinho? pequeno e só 45 45 reais e o grande? 75 75, ó meninas, tem várias variações de cores também e olha só como que é o curtinho, ó ele tem botões bem quentinho tem cartão amiga? ó meninas, deixa eu mostrar pra vocês, ó o cartão da loja tá? com o endereço, tudo certinho aí pra vocês virem aqui comprar casaco TED, ó 45 e 75 reais todos eles forrados, tá meninas? ó, deixa eu mostrar pra vocês tecidinho por dentro obrigada amiga, boas lendas pra você, viu? ó gente, vestido, coladinho os macacão da Virgínia olha isso suplex, tá meninas? ó, de zíper até aqui um vivo mais ou menos tá quanto o macacão? 50 reais 50 reais e os vestidinhos, tá quanto? tá 35 e 3 por 100 35 e 3 por 100, ó ela tem uma boa variedade aí tem cartão amiga? gente, cartão da loja é esse aqui com o Instagram, tá? ela tá aqui no ela também tá lá no shopping ao braço, tá meninas? box 155, 156 obrigada amiga boas vendas pra vocês bora galera bora continuar aqui vamos ver o que mais temos de opções de frio ó, conjuntinho no plush tudo bem amiga? tá quanto o conjuntinho? ó gente, 55 reais vem a calça com bolso é a blusa com zíper bolsinho e toca ela tem muita variedade aqui ó gente, cartão da loja belas modas e ela tá lá na rua Carnot também, ó 335 deixa eu mostrar pra vocês o que mais ela tem aqui, ó ela tem calça, pantalona por 25 reais, meninas ó com bolsinho e tem todos esses tamanhos aqui, ó PMG e GG 20 e o GG vai vestir que tamanho, amiga? 46 46 ó gente, a variedade de cores que ela tem, ó bem legal já mostrei pra vocês o cartão e ela tem essas duas peças, ó o conjunto de 50 e a calça de 25 reais mais opção de casaco TED nós temos aqui conjuntinhos também lãzinha gostei desse 50 reais olha só tem a calça skinny com bolso detalhe, ó olha só a manga bem legal, gente lãzinha, viu? muito bom e aí esse lado aqui tem outra opção também de conjunto e é esse conjunto aqui ele vem 3 peças, tá? 60 reais ele trabalha com os tamanhos M até o GG e o GG vai vestir um 44 que ele falou todas as opções de cores aqui pra vocês, tá? aqui o cartãozinho da loja ele faz envios também pra todo o Brasil é só vocês entrarem em contato obrigada, amigo boas vendas, viu? e aqui do lado a gente pode ver, ó calça também lãzinha esse aqui é o modelo pantalona gente, eu gostei muito desse modelo fala sério olha que lindo e esse verde tá mara, né? aí tem esse detalhe aqui cortado ó com bolso olha que linda deixa eu mostrar uma gestante pra vocês gente, feirinha de rua é assim mesmo, tá? ó e aí tem esse modelo aqui de pantalona também tá quanto, amigo? as calças, pantalona? 30 reais, meninas olha isso 30 reais as duas são de lãzinha e ele tem outras opções de cores também ele não vai ter o cartão, meninas mas deixa eu falar pra vocês que vão ver aqui pessoalmente, tá? fica bem de frente a GR Modas ó aqui já bem no início da feirinha tá? então ele tem essas duas opções aqui de calça e aqui do lado você já vê o conjunto de lãzinha também tchau, amigo boas vendas conjuntos coladinhos vestidos coladinhos bora continuar aqui moda evangélica cristã ó, gente os vestidos aí no joelho olha que graça tá quanto, amigo? 50, amigo ó, gente 50 reais, hein? e aí vem com a faixinha pra fazer amarração esse aqui é um tecido crepe, né? ó, tamanho ele falou que tem dos tamanhos M até o tamanho GG e ele tem outras estampas? esse aqui tá 55 tamanho até joelho também e esse aqui 50 e ele tem outras opções de cores você tem cartãozinho, amigo? gente, ó deixa eu apresentar pra vocês o cartão e ele faz envios aí pra todo o Brasil tá? gostei dos modelinhos ele tem várias opções de cores, tá? e tá muito mais barato também, ó lá dentro do box também tem muita opção obrigada boas vendas e o Deus abençoe plus, meninas ó, tamanho grande, hein? vamos ver tudo bom? tá quanto, amigo? gente, 50 reais dentro das lojas está em torno de 60, 70 reais aqui você já com um descontinho de 10 reais, hein? e você tem outras opções de cores quais são as cores que você tem? e esse plus aqui vai vestir até qual numeração? gente, vai vestir até o 41 esse daqui é o cartão, tá? da Jenny Modas tem box aqui em algum lugar, amigo? ó, gente tem aqui no Albrás loja 214, tá, meninas? loja aí, ó pra vocês Jenny Modas tem várias outras opções também aqui na banca só tem essa peça gostei bastante 50 reais ainda vai vestir até o 48 gostei preço bom aí pra vocês e revenderem obrigada, amigo boas vendas, viu? e aí vamos continuar também temos opções de conjunto Duna deixa eu ver esse vestido aqui, ó decote bem profundo também, anzinha deixa eu ver aqui tem bojo mas esses bojos eu acho que fica saindo é, é um bojo que fica saindo mas eu achei assim até interessante o modelo do vestido tudo bem, amiga? tá quanto? 40 ó, gente 40 reais, tá? pra vocês que estão procurando vestido também de manga longa e aqui ela vai ter opção de blusinha de lãzinha também nesse estilo e vai ter assim de golinha alta olha só o modelo que diferente, né? tá quanto, amiga? 18 reais o tacado e essa? também também 18 reais e o conjuntinho, amigo? 60 reais o tacado gente, 60 reais o tacado deixa eu mostrar de longe pra vocês, ó vem a blusa com capuz é uma blusa clopped, tá? o bolsinho aqui em cima mais alta com a calça cargo toda a peça é em lãzinha, tá? ó bolso, bolso do lado ele falou que tá 60 reais no ar tacado tem cartão, amigo? cartão da loja? infelizmente ele não tem cartãozinho mas pra vocês que vão vir aqui pessoalmente na feirinha de rua, tá? ficar de frente a essa loja aqui, ó número 288 pra melhor orientação ficar de frente pro espaço oriente obrigada, amigo duas vendas pra você olha, xadrez, gente você tá procurando já xadrez pra festa junina? porque tá logo ali, né? tamanho grande tá quanto, amigo? 35 reais 35 reais meninas ó, tem outras opções de cores também, ó ah, tem o tecido dula também, tá? e esse aqui só tem esse modelo 35 reais tá legal esse aqui tá quanto? 80 ó, 80 reais meninas vou falar uma coisa pra vocês 15 reais no tacado a saia, ó no joelho varejo tá 18 reais e a tacada tá 15 reais tem todas as opções de peças aqui também vamos ali que eu quero mostrar pra vocês calça cargo que eu achei bem bonito estilo alfaiataria olha que linda vamos ver se tá baratinho bom dia tudo bom, amigo? tá quanto o modelo da calça? 45? ai que linda, gente ó, é alfaiataria, tá? gostei, ó parece ser bem costurada olha, gente que graça ó, tem bolso na lateral e ela é um pouco mais reta, ó olha que graça e aí ele vai ter também essa outra opção de cor eu gostei daqui porque, ó pelo que eu tô vendo é bem costurada tá, meninas? e aí vamos ter todas as opções de cores aqui 45, né, amigo? 45 reais, tá? e aí ele vai ter também outro modelo, ó olha esse modelo que bonito ó, essa aqui é uma calça mais reta, ó gente, eu gostei das peças aqui, ó bem costuradas, viu? deixa eu mostrar pra vocês os detalhes ó, com bolso tá, tem essa cor também fúcsia que tá bem alta continua em alta, né? ó, esse aqui são as cores disponíveis dele e o cartãozinho da loja deixa eu mostrar pra vocês ó, JHS Confecções esse aqui é o WhatsApp e o Instagram e eles têm tem box, amigo olha só a feirinha ó, eles só vendem aqui na feirinha, tá? mas eu vou falar pra vocês gostei dos produtos dele aqui e eu achei que o valor tá muito bom faz envios, amigo pra todo o Brasil ó, gente coloca nos ônibus também, tá? ó, peça de qualidade aprovada da feirinha, tá? arrasado amigo, boas vendas, viu? arrasou produto muito bom parabéns ó, mais opção de calça vou ver se eu acho outras coisas diferentes aqui pra vocês meninas, ó temos conjunto em moletom ó o cropped e a calça e a calça tem elástico aqui e tem o conjunto também com o shortinho ó shortinho com a barra dobrada tudo bem, amiga? tá quanto? ó, gente R$50,45 você tem o cartãozinho da loja, amiga? é ó, tem outras opções de cores aqui na banca também, ó várias opções aí pra vocês escolher ó, esse azul que lindo deixa eu mostrar pra vocês o cartão faz envios, amiga quantas peças? gente, a partir de 10 peças faz envio aí pra todo o Brasil, tá? esse aqui é o WhatsApp e o Instagram da loja obrigada, amiga boas vendas pra você ó e aí ela tem é vestido isso aqui vestido e macacão também ó aqui opção canelada de conjunto e temos também calças olha essa calça que diferente, ó com zíper esse aqui é estilo canelado 3D, tá? com zíper e ele tem outras cores e outros tamanhos também, ó e esse aqui é um canelado normal de conjunto essa aqui tá quanto, amigo? que tu falou? R$35 e esse conjunto tá quanto? ó, manga longa tá R$40 deixa eu mostrar pra vocês o cartão da loja é Morena Rosa e ele falou que ele tem box deixa eu ver box 98, ó o Oriente aqui no número R$44 box lá tem lá no Smart Shop também tá? esse aqui é o contato da loja aí pra vocês e também ele faz envios aí pra todo o Brasil a partir de quantas peças, amigo? tu faz envios? acho que 10 peças 10 pecinhas? tá bom obrigada boas vendas ó, tem saia também gente vamos ver agora opção de calça de moletom ó, minhas temos esse modelo amigo falou pra mim que é R$40 tá? será que é flanelada? deixa eu ver pra vocês é flanelada então as calças são ótimas, né gente? pro inverno esse modelo e tem estilo jogger também com bolsinho assim do lado já peguei o cartão aqui pra falar pra vocês é Chocomenta a loja feminina ele só tem aqui na feirinha de rua tá gente? mas esse aqui é o endereço e o WhatsApp também pode envios aí pra todo o Brasil ele também trabalha com tecido duna as opções de calça jogger, tecido duna e tá quanto tecido duna, amiga? R$20,00 meninas deixa eu ver é, tem bolsinho elástico R$20,00 você vai ter tamanhos, amiga? tem P e M tá gente? já mostrei pra vocês o cartão da loja muito obrigada viu? boas vendas vamos dar continuidade aqui pra ver o que a gente acha bom dia de mais interessante a camisa tudo bem? bom dia de camisa panelada tá? com botões funcionais tá? e ele tem todas as opções de modelo eu falo que tem tamanhos M e G todas as opções de cores mas ele não tem cartãozinho fica bem aqui de frente a essa rua R$30,00 meninas ela é um pouquinho mais curta tá? preciso falar pra vocês um pouquinho mais curta mas tá R$30,00 a panelada deixa eu mostrar pra vocês como que é aqui na manga em las 10 ó gente esse conjunto em lãzinha que gracinha ele falou que vai vestir até o tamanho 46 mas ele não vai ter cartão da loja gostei bastante porque ele é diferenciado aqui ó do lado olha que graça uma graça né? ele falou que tem outras opções de cores também não tem cartão mas fica também de frente da Elise de frente da loja obrigada amigo boas vendas pra você viu? vamos ver o que mais tem cadê gente? moda infantil ah vamos ver esses conjuntinhos aqui oi tudo bom? oi tá quanto amiga? R$30,00 R$30,00 gente ó a calça junto com a blusinha esse é tecido crepe né? tecido crepe e vai vestir até que tamanho? tamanho 2 e 10 gente ó tamanho 2 e 3 e tem conjuntinho assim também ó com a calça e a blusinha tá quanto esse? tá o mesmo valor é o mesmo valor gente R$30,00 e ela vai ter também estilo jaquetinha tá quanto essa jaquetinha amiga? R$25,00 olha que gracinha tem cartão amiga? é ó short saia no corino tem shortinho também mas são todos tamanhos bem pequenos tá meninas? ó mas tá uma gracinha também e o valor também tá bem baratinho né? deixa eu mostrar pra vocês o cartão ó o cartão é é Rita Modas esse aqui é o endereço e o contato pra vocês muito obrigada boas vendas pra você viu? vamos ver calça pantalona xadrez que tecido é esse amigo? é flanelado amiga ah é flanelado gente ó atrás tem elástico e aqui tem essa faixa R$30 gente R$35,00 atacado hein? olha que bacana e aí a gente vai ter essa cor essa cor vai ter estilo jogger também né amiga? sim tem jogger também MG P-MG jogger P-MG e o GG vai vestir qual o tamanho? 46 ela tem também outro modelo que é esse aqui que tá no manequim ó olha só como que é a barra aqui embaixo e aqui ele tem um lacinho também ó com esse botão e também tem o bolso de lado com essas pregas tá bem legal essa tá quanto? 45 tá aqui na na Rodrigues dos Santos altura do número R$358 tá? é fabricação própria e o preço tá bom gente das calças ó que bacana pra quem curte o xadrez né? tá bem legal obrigada amigo boas vendas gente vocês estão gostando do vídeo? deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos tá? é um prazer ter você aqui que Deus abençoe você espero estar colaborando aí pra ajudar vocês a revenderem muito e lucrar também aí na cidade de vocês vamos apresentar conjuntos estilo infanto juvenil ó esse aqui é tamanho 12 é difícil de achar esses tamanhos viu gente? quando eu acho eu tenho que mostrar mesmo pra vocês tudo bom amiga? tá quanto? 40 40 reais esse é o tecido crepe né amiga? ó zíper completo gente ó lacinho aqui calça mais apertadinha 40 reais tem aquele modelo também e o casaco Ted amiga tá quanto? 35 reais gente ó esse aqui é com zíper tá? e tem a calça pantalona também em moletom flanelado deixa eu mostrar pra vocês moletom flanelado tem cartãozinho amiga? deixa eu mostrar pra vocês gente o cartãozinho da loja tá quanto a calça flanelada? a moletom 30 reais meninas ó deixa eu apresentar pra vocês e os tamanhos que você tem é? ó a gente tem o juvenil hein do 10 até o 16 esse aqui é o cartão da loja com o contato e o instagram e o instagram pra vocês obrigada amiga boas vendas pra você viu? deixa eu mostrar um outro conjunto que tá aqui ó esse aqui também é com zíper e aí do lado ele tem esse detalhe a calça com punha feirinha de rua gente tem muita opção pra você que procura comprar peças aí mais barato mais em conta você vai encontrar na feirinha de rua eles trabalham na madrugada tá? e ficam aqui em torno até umas 10 11 horas da manhã você vai encontrar muitas bancas por aqui geralmente o pessoal que trabalha nas bancas é o pessoal também que já tem box tá? nas galerias aí dos shoppings ou que já tem a sua loja própria eles colocam na rua também pra fazer a revenda aqui tem bastante tricô vamos ver quanto tá o preço tudo bom amigo? tá quanto as blusas? gente 35 reais caracas todas elas? todas? todas tem modelo 35 gente olha isso tem cartão amigo? tem que ter cartão né? oba gente 35 reais tá? é um tricô de linha mais aberta tá bom? vou explicar melhor pra vocês é um tricô de linha mais aberta não é aquele tricô tão quentinho também pela qualidade né meninas? o preço aí mas o preço tá legal pra você que gosta de fazer a revenda de peças baratinhas no tricô estão apenas 35 reais qualquer um desse modelo que eu tô prestando pra vocês tá? tem modelo assim também diferenciado e todos aqueles ali ó ele falou que também tá 35 reais amigo cardigan também tá 35? gente o cardigan tá 35 reais também hein? preço mais barato que eu tô encontrando aqui só que lembrando pra vocês é uma peça de um tricô mais aberto tá meninas? deixa eu mostrar pra vocês o cartão da loja é esse daqui ó ele tem box lá no shopping smart também e tá aqui na Rodrigues dos Santos em frente ao número 344 faz envios pra todo o Brasil amigo? a partir de quantas peças? 10 peças ó gente 10 peças aí variadas pra vocês obrigada viu? boas vendas amigo ó mais tricô aqui do lado ai gente eu gosto tanto desses modelos olha que lindo vamos ver quanto tá aqui tudo bom amigo? tá quanto? é 35 gente 35 reais mais barato que eu já vi viu? 35 conto esse aqui lãzinha ele é um modelo mais curtinho dá pra gente usar com cinto dá pra usar sem o cinto também e você vai ter quais tamanhos? a gente tem vários tamanhos até veste até qual número mais ou menos? até o GG até o GG GG 46 amigo aí eles colocam na etiqueta tamanho único mas veste até o 46 ó bem largão tá? pra ficar bem folgadinho aí no corpo tem esse modelo também tá quanto esse conjunto amigo? 50 amiga 50 reais o conjunto e também tem esse ai que lindo tá quanto esse? 45 amigo ó olha gente 45 reais olha que charme gostei hein tem outras cores desse amigo? tem esse verde lilás gente ó todas as opções de cores aqui tem esse aqui também esse comercial eu não gosto gente vou mostrar pra vocês o cartão da loja tá? é esse daqui telefone pra contato e o Instagram eu gostei bastante viu meninas? ó peça boa aí ó gente 45 reais esse modelo com cinto tá um luxo hein? se tivesse dinheiro eu já levava uns 3 pra mim ó deixa eu falar pra vocês ele faz envios aí pra todo o Brasil a partir de 3 peças tá? não tem loja ele tá na banca de rua tá minhas? esse aqui é na altura do 350 então vai ter esse modelo aqui esse daqui que eu já mostrei pra vocês e também tem esse aqui todo em lazinho preço mara obrigada amigo boas vendas pra você viu? ó temos opção de conjunto moletinho também juvenil todas as opções de cores deixa eu ver pra vocês qual que é os tamanhos e o valor conjunto que vai do 10 até o tamanho 16 tá? ele envia pra todo o Brasil e esse daqui é o cartão da loja obrigada amigo boas vendas tá? olha que casaco TED bonito gostei dessa cor né? parece ser qualidade né miga? ó não é todo TED que a gente vê que é assim fofinho né? bonito esse tá quanto esse amiga? 60 60 reais obrigada ó ele é mais alongado tem bolso mas não é forrado tá menina? 60 reais gostei que esse TED aqui a pelúcia dele parece ser melhorzinha viu? 60 reais fica aqui em frente ao 360 fazendo um tour aqui por cima pra vocês espero que vocês estejam gostando vamos ver mais opções de plus que eu tô procurando muito plus aqui pra vocês mas ó a gente tá quase acabando já tá? ainda tem uma boa parte da rua aí então vamos seguindo aqui vou ver o que eu acho mais interessante aqui pra vocês meninas achei saia xadrez aqui pra vocês ó esse aqui é um tamanho longo 3 mabados e ela falou tá quanto amiga? 35 reais ela tem além dessa cor tem outras opções aqui pra vocês também tem naquele verde tá bem bonito vestido curtinho nossa vestido curtinho tem essa opção aqui também calça pantalona ó gente é a favimodas tá? ó rodrigas dos santos em frente ao 365 tá? tem esses dois endereços aqui pra vocês gostei que saia xadrez é difícil a gente achar né? 35 reais meninas obrigada amiga boas vendas pra você gente saia plissada amo deixa eu mostrar aqui pra vocês opções vem com cintinho tem tecido cirré tem esse tecido aqui também ó tem a longa e tem a curta tudo bem amiga? tá quanto as saias? 25 25? 25 reais tem o cartãozinho amiga? tá que legal ó gente vou mostrar pra vocês o cartão da loja é florida moda feminina tá? fica tem também banca lá no shopping da Juta ó loja 8 meninas e aqui ela tá na altura do 303 olha só a quantidade de peças aqui e ela falou tem plus também até o G3 amiga? e o G3 ele vai vestir qual numeração mais ou menos? olha que lindo 56 ó gente até o 56 e esse preço de plus vai ser quanto? 40 ó fica 40 gente aqui do lado a gente vai encontrar calça no linho olha que bonita bem costurada com o botão aqui ó com esse charme aqui na frente e aí tem outras opções de cores tá quanto amiga? 35 35 reais num atacado todas as opções de cores esquinas ó tá aqui bem na altura do número 300 e ah tá na rua Henrique Dias gente ó bem aqui no cantinho aqui já de esquina na Henrique Dias tem a banca dela com muitas opções de calça obrigada boas-vindas pra você viu Deus abençoe tchau meninas eu que agradeço agora a gente vai platicar vestido amo vestido ó gente manga longa hein tecido Duna 3 babados tá quanto amigo? gente 50 reais num atacado e esse modelo aqui em viscolinho 50 reais gente ó com fenda assim né no xadrez olha só como que a manguinha é ó tem um recorte aqui tem também D e aí tem essa outra opção tem cartãozinho amigo? bora mostrar mais opções que ele tem ó tem assim também de manga longa esse aqui é outro cartão? esse aqui ah gente é duas bancas ó esse aqui é tamanho plus né amigo? vai vestir até que tamanho? tamanho único vai vestir até que número? ó vai vestir até o 44 parece o plus maniquinha de plus meninas deixa eu deixar pra vocês ó opções de estampas 50 reais né amigo? 50 não atacado 50 não atacado olha os cartõezinhos aqui pra vocês tá? vou colocar aqui ó o telefone o whatsapp gente dá o print tá? eu não vou conseguir colocar obrigada amigo boas ventas eu não vou conseguir meninas colocar na descrição do vídeo como é um tour rápido vocês vão dando vocês vão dando print aí nos cartões que vocês acham melhores das bancas tá? pra vocês arrasarem aí entrar em contato fazer a compra de vocês vamos ver aqui essa banca ó vestido assim com a parte plissada e aqui ela tem lastex gente já gravei essa banca pra vocês aqui no canal e a querida é maravilhosa oi amiga e aí tudo bom? 55 reais meninas vai vestir até que tamanho amiga? G1 é o 40 aí? sim ó gente 46 olha que bonito esse gostei né? e a manguinha curta tá meninas? manguinha princesa curta e o TED tá quanto? 55 o TED 55 reais o TED tem outras opções de cores também e esse daqui? 45 ó 45 tá meninas? deixa eu mostrar pra vocês o cartão da loja ah ela tem pontinho também ó o pontinho curto tá quanto? 35 35 reais meninas esse daqui tá quanto? 38 nota carta 38 e a calça? 35 vou mostrar pra vocês o cartão da loja é a Elka Thaís tá? que fica aqui na feireira da madrugada esse aqui é o telefone gente de confiança meninas ela é top tá? pode fazer o pedido de vocês ela faz envio pra vocês aí pra todo o Brasil banca maravilhosa eu gosto muito da banca dela maravilhosa ela gente ela é fabricante viu? arrasem aí os modelos também são diversos gente muito obrigada por vocês acompanharem o canal tô tão feliz gente estamos quase chegando a 50 mil inscritos todos graças a Deus graças a Deus e também a vocês que sempre me acompanham aqui com muito carinho eu quero mandar um beijo Isabel um beijo maravilhoso beijo Samira Samira sua linda muito obrigada você sempre me acompanha aqui no canal sempre tá deixando seus coraçõezinhos e comentários Sara Mello as meninas que sempre comentam aqui gente muito obrigada que Deus abençoe vocês ricamente eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui gente moda infantil conjuntinhos em lãzinha temos também conjunto ai que legal esse aqui é que tecido amiga lãzinha gente olha que bacana tá quanto? gente 35 reais tem outras opções de cores? uuuh a tacada é 3% gente 3% tá se comprar na tacada e aí tem essas opções também de estampas ó que gracinha e o Ted tá quanto? 40 reais e assim 38 e assim 25 35 você trabalha até qual tamanho? ai que linda essa essa tá quanto? 25 reais a gente tá tacada ó a gente tem várias opções de cores e o Ted tá quanto? 25 reais a tacada qual que é o tamanho que você trabalha? a gente trabalha do 4 até o 10 você tem ah cartãozinho tá aí certa ó deixa eu mostrar pra vocês o contato da loja mas envio amiga todo o Brasil a partir de quantas peças? 6 peças 6 peças viu meninas ó contato aí pra vocês gostei kids aqui maravilhosos trabalham até o tamanho 10 meninas beijo amiga boas vendas mais opção de lãzinha mais opção de lãzinha olha essa jaqueta que bonita tudo bom amigo? oi tudo bem? tá quanto a jaqueta? a jaqueta tá 50 amiga 50 reais gente gostei hein tem outras cores? tem e os tamanhos? PMG e GG PMG e GG e essa blusa aqui diferente? tá quanto? 35 35 gente vamos ver o ponto ó gente ponto aberto tá? gostei qualidade hein gente 35 reais mas ela não tá pra todo frio tá? é ponto aberto meninas tá bonita porque esse aqui é um modelo bem diferente calça de moletom 40 reais e a de linho a de linho tá quanto? 45 reais tem shortinho olha só a variedade gente que eles tem aqui tá? todos esses pesos gostei muito da jaqueta hein? arrasou tem cartão? tem deixa eu mostrar pra vocês o cartão da loja tá? tem aqui o whatsapp e o instagram pra vocês contatarem fazer pedido de vocês envia pra todo o Brasil amigo envia a partir de quantas peças? a partir de 20 peças a partir de 20 peças tem ah você tem lá no shopping VHT também né? box 5 gente amei essa jaquetinha tá uma graça uma jaquetinha cropped né? tecido suede hein? gostei uma graça tá? vende aí bastante parabéns obrigada hein? tchau valeu tchau gente Deus abençoe obrigada vamos continuar blazer 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 vamos ver oi tudo bom? tá quanto? 35 reais atacado não é forrado tem botões e aí ele vai ter blusinhas também gente ó 35 reais fica bem de frente a um 485 obrigada amigo gente aí a gente finaliza o nosso tour aqui no canal pela feirinha da rua Rodrigues dos Santos espero que vocês tenham gostado do vídeo que Deus abençoe muito vocês um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau tchau